Olá pessoal, vamos dar conta de utilidade do treinamento de MS Project. Agora vamos continuar no projeto anterior, eu estava trabalhando, o assunto é nós trabalharmos com tabela de entrada de dados, vamos ver mais recursos da tabela de entrada de dados, certo? Então, aqui na coluna duração, por exemplo, eu posso estar eliminando esse espaço aqui todo, não tem necessidade, tá certo? Isso é um lixo de espaço. Eu posso estar vindo aqui em botão direito, olha só, posso vir em estilo de texto, tá certo? Posso estar mudando a formatação desse texto e a cor dessa coluna, esse é padrão Office, eu nem vou entrar em tanto em detalhe, tá certo? Você pode estar mudando o plano de fundo, o cor da plano de fundo, cor, letra, normal, o estilo, certo? Alterar todos os itens, ou você pode escolher o item aqui, tá certo? Ou você pode botar um direito aqui e configuração de campo. Eu posso estar mudando isso daqui para Dur, somente para o nome Dur, como está aí, ó, tá certo? E dou um OK. Olha só que mudou para a duração, e olha o espaço que eu economizo, pessoal. Economizo muito espaço na minha tabela de entrada de dados. Então, quanto mais você conseguir eliminar lixo na sua tabela de entrada de dados, você vai ter mais um acúmulo de informação importante, tá certo? Outra coisa que eu costumo também fazer também, aqui eu também faço a mesma coisa na opção de campo, eu coloco só três porcentagens, três espaçamentos, tá vendo? Dou um OK. Elimino esse lixo. E aqui, geralmente, pessoal, eu venho em tarefa, olha só, e dou uma pintadinha aqui de uma outra cor, algumas colunas são mais importantes, e geralmente eu pinto elas de alguma outra cor, tá certo? Para ter um destaque melhor na minha planilha, tá certo? Um outro detalhe interessante, vamos colocar aqui a tarefa ABCDE, vamos colocar um dia também de duração, certo? Vamos ir com o botão direito aqui, pessoal, olha só, selecionei o ID da tarefa, certo? Quando vocês forem selecionar uma tarefa, não clique nela aqui, clique no ID dela para garantir que você selecionou a tarefa mesmo. Botão direito aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar a tarefa, tá certo? Vamos clicar em desativar tarefa, reparem que eu desativei a tarefa, ela desaparece, ela não desaparece, na verdade, ela fica taxada, e aqui no gráfico você sabe que tem uma tarefa, mas ela está inativa, quer dizer que essa tarefa não está gerando custo nem trabalho, tá certo? Se eu der aqui agora, olha só, botão direito, estilos de texto, e eu quero, em vez de todos, eu quero fazer para as tarefas inativas, olha só, eu quero colocar taxado de vermelho, ok? então eu dou um ok, e olha o que vai acontecer, só vai me mudar a tarefa inativa, tá certo? Quando eu fizer dessa maneira aqui, estilos de texto, tá certo? Uma maneira de você organizar o seu projeto, é você trabalhar ele por camadas, que são nossas tarefas de resumo, vamos supor que essas duas tarefas sejam iniciais, essa seja intermediária, e essas três finais, então como eu faço isso? Botão direito nessa primeira tarefa, eu vou inserir tarefa, e vou chamar essa tarefa aqui de iniciais, e eu quero que essas duas aqui, façam parte dessa tarefa inicial, que eu criei acima, então eu posso fazer isso, clicando, neste botão aqui, de recuo, eu vou jogar, essas tarefas, um nível para frente, então o que eu tiver selecionado, vai entrar nesse grupo de iniciais, iniciais, certo? Então vamos ver o resultado, joguei, ficou iniciais, lembrando que esta coluna aqui, ela não é uma tarefa, tá? Olha só no gráfico de Gantt, ele é um agrupamento somente, dessas outras duas tarefas aqui, tá ok? Reparem que, essa coluna aqui, não é uma somatória dessas duas, tá certo? Reparem que essas duas de um dia, tá tendo a duração de um dia, por isso que aqui virou um dia, tá ok? Jamais alterem dados aqui, não é para se alterar dados aqui, tá ok? Vamos vir para a coluna C, botão direito nessa tarefa, botão direito, inserir tarefa, e vamos colocar intermediária. Reparem que eu fiz isso e ela entrou na coluna, pessoal, das tarefas iniciais, ok? O que que eu tenho que fazer? Selecionar a tarefa, e em vez de fazer agora, o recuo, para a direita, eu faço o recuo para a esquerda, trago ela para o centro, olha só, seleciono minha tarefa C, que eu quero que seja intermediária, e avanço para a frente. Beleza, criamos a tarefa C. Vamos fazer essas duas tarefas aqui novamente, posteriormente, finais, certo? Vou fazer um recuo dela, porque ela está nessa linha aqui, e vou pegar essas minhas duas tarefas, e vou avançar. E aí você tem uma organização das tarefas, você pode fechar e trabalhar só na tarefa que você está automaticamente, é só de fechar. Então isso daqui é um agrupamento, que você faz as tarefas, para você ter uma visão melhor do seu projeto, certo? Mais detalhes de configuração da tabela de entrada. Botão direito em qualquer coluna aqui, pessoal, nós temos, olha só. Recortar, copiar padrão Office, rolar até tarefa, então se eu marcar aqui, eu vou poder rolar, mudar a tarefa de posição, ok? Inserir tarefa, excluir tarefa, ou desativar tarefa, agendamento manual, agendamento automático, ok? Atribuir recursos, que eu não entrei agora, estilo de texto, que eu mostrei aqui, botão direito, A gente pica o botão direito, informações da tarefa que é próxima, é a videoaula, anotações e hiperlink, que vai ser a próxima videoaula, aqui só mostrando para vocês, se eu quiser mudar a tarefa D de posição, eu posso rolar até a tarefa, está vendo? Rolar até a tarefa, olha só, ok? ou eu posso vir direto aqui, selecionar e trazer ela, para onde eu queira, ok? Então eu posso mudar a tarefa, fazendo dessa maneira aqui, está certo? Outro detalhe importante, você pode aumentar e diminuir aqui, sua planilha de entrada de dados, ter bastante informação, e está trazendo para cá, ok? Várias coisas do que eu estou mostrando, de recursos aqui, que eu mostrei até agora, nessa visualização, pode já ter alguma coisa aqui, em projeto, em exibir, em tarefa, ok? Vocês podem achar algum botão, para isso, está certo? Então pessoal, abraços, e até o próximo vídeo.